Quais produtos podem ser utilizados para o preenchimento labial? Bom, o ácido hialurônico, que é o produto que a gente utiliza, é o ativo que vai ser utilizado, é o gel de ácido hialurônico, que é o produto mais seguro para preenchimento que a gente tem, justamente por termos um antídoto que ajuda na degradação, caso haja um efeito que o paciente não goste, ou mesmo uma intercorrência esperada do procedimento. No entanto, o próprio ácido hialurônico tem suas especificações. Então, eu tenho produtos que são específicos para lábios, temos produtos que vão dar uma alta volumização, temos produtos que vão promover maior firmeza e estruturação. Então, é claro que a gente sempre vai avaliar criteriosamente o paciente, a expectativa do resultado dele também. Se é um paciente que já fez preenchimento labial, se é um paciente que está fazendo por uma primeira vez, quer um resultado mais robusto, quer um resultado mais natural, tudo isso vai inquirir no produto que a gente vai escolher. No entanto, eu gosto muito de trabalhar o RenovaLips, é um produto hoje que vem com um quarto a mais de produto na seringa, uma seringa de 1,25 ml, o que normalmente a gente vê nas seringas de ácido hialurônico é 1 ml. Então, a gente consegue dar um certo volume a mais, ele é bem maleável, deixa o lábio bem flexível, não perde tanto o movimento dos lábios, o que pode acontecer com o produto mais estruturador. E a gente tem uma viscoelasticidade excelente, que é uma característica técnica do produto, no entanto, que vai permitir justamente maior moldabilidade do lábio, sem deixar o resultado muito artificial. Esse, de fato, é um dos que eu mais recomendo hoje. Então, vamos lá, vamos lá.